Música Derruba a cachorrinha, posteando o alambrado Rede a som, tá balançando, não muito emassustado No ofício do laço, exige a mansidão E ali naquela hora, acho cruz só meu coração De repente, olhei debaixo da aba do chapéu Dois olhos bem mirando, tipo estrelas lá do céu Me atrapalhei na lida, no laço me enredei O piálogo foi certeiro por ela, eu me apaixonei Meu coração disparou com sarreio, quando ela veio em minha direção Botou a mão na perna do freio, foi olho no olho, sorriso e paixão Deram-lhe porque a vaca foi embora e junto foi a taça que tava na mão Fiquei sentado ali sobre o arreio, dando água e boia pro meu coração Fiquei sentado ali sobre o arreio, dando água e boia pro meu coração De repente, olhei debaixo da aba do chapéu Dois olhos bem mirando, tipo estrelas lá do céu Me atrapalhei na lida, no laço me enredei O piálogo foi certeiro por ela, eu me apaixonei Meu coração disparou com sarreio, quando ela veio em minha direção Botou a mão na perna do freio, foi olho no olho, sorriso e paixão Deram-lhe porque a vaca foi embora e junto foi a taça que tava na mão Fiquei sentado ali sobre o arreio, dando água e boia pro meu coração Fiquei sentado ali sobre o arreio, dando água e boia pro meu coração Meu coração disparou com sarreio, quando ela veio em minha direção Botou a mão na perna do freio, foi olho no olho, sorriso e paixão Deram-lhe porque a vaca foi embora e junto foi a taça que tava na mão Fiquei sentado ali sobre o arreio, dando água e boia pro meu coração Fiquei sentado ali sobre o arreio, dando água e boia pro meu coração Mas que pataço Tchê, olha só Sejam bem-vindos ao programa Canto Campeiro César Filho, meu querido amigo, meu parceiro de andanças musicais Por esse Brasil afora, eu quero agradecer o carinho que estamos recebendo nesse programa Esse programa novo, que está engatinhando na cultura musicista rio-grandense Mas promete ser um dos melhores e um dos maiores Eu quero agradecer a tua equipe pelo tratamento, pelo carinho com o nosso trabalho Ao convite que recebemos em um de vocês aí Pra que o Matizes viesse E pra nós é um prazer estarmos então Nesse programa que promete ser Repito mais uma vez, um dos melhores e um dos maiores Programas musicistas do nosso Rio Grande do Rio Obrigado Te agradeço pelas suas palavras, mestre E inclusive uma satisfação muito grande ter a presença de vocês aqui Porque inclusive esta música Também faz parte da nossa programação Do programa Canto Campeiro no rádio Mas que alegria em saber Que alegria em saber Muito obrigado Sabe quem Aquele ditado que diz Quem empresta a Deus Ajuda aos pobres Uma coisa mais ou menos por aí Que diz mais ou menos Que ajuda a Deus e empresta aos pobres Uma coisa mais ou menos assim Então sempre que rodam nossas canções por aí Nas emissoras Nas rádios Nos programas de televisão Os grupos que também tocam o nosso trabalho Esse eu acho que é o melhor pagamento Que um artista pode receber É esse carinho Sem sobre dúvidas Eu te entendo completamente Inclusive Essa questão De você ter O sentimento Colocado naquilo que tu faz Faz toda a diferença Isso a gente consegue perceber muito bem O que o Grupo Matizes Vem trazendo Para o nosso público Para o seu público Em específico E especificamente Essa música Ela já está rodando Bem Nas plataformas E tudo mais Dá uma contada Para o povo Graças a Deus É uma música É um presente Na verdade Que recebemos De um dos maiores Compositores Do Rio Grande Da atualidade Que é o Tchau Oliveira Que vem lá da fronteira E nos presente Eu com esta obra E essa música Está sendo Um divisor de águas Na carreira do Matizes A gente está muito feliz Pelo resultado Dessa canção Claro que todos os trabalhos Que o Matizes faz Sempre é voltado Ao nosso público Com muito carinho Muito respeito A eles Que são admiradores Do nosso trabalho E essa música Não foi diferente Fizemos Damos o nosso melhor Tanto no clipe Quanto na gravação Dessa obra O clipe inclusive Foi sensacional Que gravamos Porque a gente recebe Elogios desse clipe Porque nós temos A mão desse parceiro Véio Que é ator Além dos grandes atores Do Rio Grande do Sul Premiadíssimos Mais de 50 prêmios Como melhor ator Que é o Jadson Silva Diretor de cinema Está conosco E quando ele entra No Matizes A nossa visão De clipes E imagens Deu um salto Muito grande A gente deve a ele O resultado desse clipe Do Chucoração E que inclusive Na cidade de Balsas Nós temos uma versão Do programa Canto Campeiro Que tem um show de clipes Que passa lá nas emissoras E esse clipe Especificamente Também está lá Não E eu já vou Já largando Já agora Antes de tudo Dizendo que vem Muita coisa nova Música Nova do Matizes E vem clipes Maravilhosos Com roteiros Fez uma diferença Fez uma diferença Já com certeza Para você que já ouviu Que já está na tua playlist Se não tiver Procura por lá Porque com certeza É uma baita indicação Mas antes de tudo Vou te pedir o seguinte Meu amigo Wagner dos Reis Já toma a frente E apresenta o pessoal Que está te acompanhando É um prazer Essa nova formação Do Matizes Eu apresento com muita honra E muito prazer Isso é um clima maravilhoso Que estamos vivendo Dentro do nosso ônibus Eu acho que Esse universo Da paz Da troca de De composições De alegria De boa áureas É muito importante O Matizes É esse momento Com essa nova formação E eu quero começar Lá pelo meu baterista Esse é prata da casa É patrimônio do conjunto O índio velho Na bateria Está aí mais de 18 anos 17 Vai pra 18 anos Agora no Matizes Né Índio O Valdoir Castilho Índio Na bateria Depois nós temos aí Da nova geração Agora né O Thiago Galego No contrabaixo Um dos grandes baixistas Do nosso Rio Grande Velho né Depois nós vemos aqui Meu colega de tecla Meu colega de cordona De anos Meu irmão Meu amigo Jefferson Beck Está conosco também Há 18 anos Já no Matizes É da tropa velha É da tropa velha Depois nós vemos aqui Uma das vozes mais bonitas Do Rio Grande Está conosco Nosso irmão também Nosso parceiro Uma pessoa fantástica Que é o Gustavo Neto Nos vocais do Matizes Depois como eu já havia falado O Jadson Silva na guitarra Dando o toque final E eu que estou pra Só pra incomodar Só pra incomodar Wagner dos Reis Na cordona velha né Professor né E cantando Mas muito pouco Muito pouco Mas é o Gustavo né Daqui a pouquinho Nós vamos contar um pouquinho Mais de histórias Aqui né Há pouco tempo Quem esteve aqui no programa Foi o Rogério dos Reis Claro meu irmão mais novo Isso Ele contou algumas histórias Do Grupo Matizes aí Conversamos bastante Mas que bacana A gente deseja o Rogério Ele decidiu de fazer carreira solo A gente deseja o maior sucesso Do mundo pra ele Com certeza Meu amigo Eu vou te pedir o seguinte Vamos atracar mais uma marca Pra esse povo Daqui a pouquinho A gente conversa mais com você Mas vamos atracar a polvadeira Que vem do cinema Grupo Matizes Aqui no Canto Campeiro Eu dançando uma baleta no Jiro Dançando rancho de tepe e de capim Sobre a luz em melos Entendo o canje Sentindo o cheiro da puíra e do sasmin Que é que nunca se chegou pra lhe vendendo Com pé com leque e a alma aos portões Bando de rédea no pingo faço daço Ao mesmo pé Até lindo nos lotões Se tem alguém que não dançou Nas suas bailantas Ou nunca viu Um gaitero tipo bicho E não conhece o meu rio grande Enquanto canta E nem sabe o quanto vale O meu campicho Se tem alguém que não dançou Nas suas bailantas Ou nunca viu Um gaitero tipo bicho E não conhece o meu rio grande Enquanto canta E nem sabe o quanto vale O meu campicho O meu camp Nossa, porra aí Valeu da ronda em expressão de terrorismo E cada canto eu pago sempre em fora Onde o rico e o pobre sempre chegam Na depressão que o mundo é só de amor Eu lhes garanto que às vezes tenho ganho E libertaram o topo e sou na garganta Chamando a todos pra quem tem meu compasso Fazendo esse mundo pra bailar Se tem alguém que não não sou nessas bailantas Nunca viu um gaiteiro tipo bicho E não conhece o meu rio grande quando cantar E nem sabe o quanto valeu do teu bicho Se tem alguém que não não sou nessas bailantas Nunca viu um gaiteiro tipo bicho E não conhece o meu rio grande quando cantar Um gaiteiro tipo bicho, como será Jefferson Beck? Vamos meter um balanço pra ver se metemos meio parecido O pandeiro Tem o pandeirinho, Gustavo, moleque? Vai te arrumando aí que eu já O ruim, Galetei Vamos atraquear, Valetei, num toque legal E pra passar, moçada Atraquei, meu garoto Arreda as cadeiras E de liga E de liga Feito Estragão, né? Estragão Instagram Como é que se chama aí? O que vocês acham? Sala em qualquer um Carca por lá Na plataforma digital mesmo É por aí, né? Procura lá Programa Canto Campeiro Que você vai encontrar lá Como é que funciona a nossa programação Tu acompanha tanto no rádio Na região sul Aqui nós estamos em 40 e tantas emissoras E aqui nós temos a oportunidade De brindar com você Através de imagens Versos Música Ao vivo Com esses artistas Especificamente hoje aqui O Grupo Matizes E, Tchê Wagner, eu gostaria de te perguntar o seguinte Primeiro de tudo Quantos anos faz que foi iniciado Esse projeto do Grupo Matizes? Tu que é o Eu ia dizer patriarca Mas tu é um dos fundadores É isso aí? Na verdade eu sou Um dos fundadores O Matizes é um grupo formado É um grupo familiar Formado em família Trabalha comigo Meu irmão mais velho O Marcos Que cuida da parte administrativa do grupo Eu assumi a parte musical E nosso pai E nossa mãe Tá sempre junto conosco Que eu acho uma dádiva A gente ter um pai e uma mãe Vivos com a gente Parceriando sempre do lado Então o Matizes aí Já passa dos seus 20 anos Vai pra 25 anos É de estrada Dentro desses 25 anos Nós temos aí Dois discos de ouro Nós temos Um DVD de ouro Nós temos Nós recebemos recentemente Das mãos do presidente Assembleia Legislativa do Estado Do Rio Grande do Sul A medalha de Mércio Varropilha Recebemos também Nós temos 4 turnês internacionais Nos Estados Unidos Representando a música gaúcha Inclusive inauguramos CTGs Lá como o Rincão do Imigrante Que é na Flórida Nós que inauguramos Então o Matizes O Matizes tem essas glórias Todas que nós sempre dividimos Elas com o nosso público Que sempre admirou E sempre esteve ao nosso lado Em todos esses anos Mas com certeza Tchê Antes da gente puxar a próxima música Eu já vou te perguntar Tem lançamento novo chegando? Sei que tem muita música gravada Porque eu inclusive acompanho muito Tem nas minhas playlists pessoais E também roda no programa Canto Campeiro no rádio Mas me diz aí Tem coisa nova chegando? Tem, tem coisa nova A próxima música nós vamos tocar O nome dessa obra é Agora é Oficial É uma música gaúcha Mas romântica, né? E temos o Show Coração Que a gente tocou anteriormente Que é uma música que Foi lançada Vai pra 5 meses a recém E nós estamos felizes demais Com o resultado dessa música Inclusive nós vamos Ela ainda vai ficar Sendo trabalhada Ainda junto com essa obra Que vem nova agora Que agora é oficial O nome da música Porque na realidade É uma música muito recente Se for ver, né? Falando do Show Coração Porque Vocês tinham lançado já O material há pouco tempo, né? Nós lançamos um CD Que a história é um pouco comprida Eu quero ver se eu consigo Resumir aqui pra vocês O Matizes da pandemia Nós praticamente Assim Tivemos até a ideia De finalizar o grupo De dar fim Né? Porque Essas histórias De pandemias Que demoravam Ah, mexe com todas as estruturas Que demoravam tanto tempo Eu ouvia falar do meu avô, né? Mas achei que isso Poderia vir na nossa época E vem, aconteceu E aí O Matizes Quase finalizou Quase fechou as portas Mas Com a graça do patrão maior Do universo lá em cima E toda a história Que nós temos E fãs E amigos Nos deram a força Pra que a gente retomasse As atividades Porque músicos foram saindo Buscando outros afazeres A gente entendeu Enfim Mas aí Quando a gente inventa De retomar o Matizes Nós estávamos meio sem Já sem músicos Só tropa velha Eu O índio E o Gé E aí Nós gravamos um disco Gravamos um CD Do qual eu cantei Todo Porque só tinha eu De cantor Cantei todo o CD E logo depois De eu finalizar o CD Entra o Gustavo Neto E aí Foi quando nós trouxemos O Bagual Chorô Que o disco já estava fechado Mas aí nós regravamos O Bagual Chorô Que é uma música Que o Gustavo ganhou Do Paulo Queiroz Essa baita obra A gente tinha gravado antes Na verdade não Ela tinha sido gravada Porque Na verdade ela foi Executada em lives E aí Não tinha sido gravada Assim como deveria ter sido Até o solo era diferente Inicial ali Exatamente Exato Aí nós repaginamos ela Porque o Gustavo Vem dos Garotos Chorô Na época ele gravou lá Essa live E nós trouxemos Essa música Resgatamos E gravamos um CD Então a gente Arranca os trabalhos Do Matisse Com um CD novo Todo ele na minha voz Praticamente Eu era só Praticamente não sim Eu era segundeiro antes Não cantava em primeira Aí depois com a saída Do meu irmão mais novo Que era o cantor oficial Do grupo Eu comecei a cantar E a mãe disse assim Tia mãe Tu canta bem Mas mãe Não dá pra dizer Tu é suspeita Inclusive na outra gravação Que nós tivemos Que foi no De Campo e Alma Foi no início do ano De 2022 O Marcos estava me dizendo Ele tinha Com a saída Do irmão Vai ter que assumir Foi mais ou menos assim De livre Espancada à vontade Aí tu assumi Eu assumi As cantorias do grupo E fui até um pedaço Mas estou cantando bonito Mas olha Até eu tenho me agradado Mas com certeza E aí o Gustavo Depois começou a cantar Daí eu parei mesmo Aí eu digo Não, perto do Gustavo Não dá pra cantar Não pode, não pode Não, não, não Brincadeira Mas aí veio o Matisse Então com essa nova formação Com esse trabalho Do CD novo Depois a gente Nós gravamos Depois do Bagão Chorou A gente começou a compor De novo Voltei a compor Que era uma coisa Que a gente tinha parado Aí nós fizemos Fizemos o Cestou Que é a música Que nós vamos tocar Daqui a pouco também Também está rodando Muito bem E depois tem A Desculpa Que é uma música Que eu fiz também Inédita Sensacional Também está entrando Junto com as outras Novas agora Então tem muita coisa nova Muita coisa boa Que está por vir aí Que o pessoal vai gostar Tenho certeza Olha ali Falou do DVD também E gravamos o DVD Essa voz que vocês ouviram Não é um fantasma É o Marcos Ele está lá Assessorando Mas na verdade Nós gravamos o DVD Agora na 22ª Festa Nacional Da Maçã Em São Joaquim Na Serra Catarina Nós gravamos agora Dia 7 de setembro Foi no feriado Gravamos com uma estrutura Muito linda Gigantesca É... A festa maravilhosa Tivemos todo o apoio Da prefeitura Uma multidão de gente Foi maravilhoso E esse DVD Nós gravamos dia 7 Está para sair também Está para sair tudo junto agora Nossa Vamos simbolar tudo aí no meio Carquem lá Nas plataformas aí Nas mídias sociais Grupo Matisse Que vocês vão acompanhar por lá Vamos trazendo Essa marca nova aí Agora é oficial Simbora Um, dois, três, quatro Andei me emboscando no cabelo loiro Acabei me entregando pra tanto carinho Quando me dei conta tava procurando Aliança cartório, igreja com sino A família junto, os amigos apoiando Tudo muito simples, mas do nosso jeito A felicidade em seu olho brilhando E eu me esforçando pra um momento perfeito Agora é oficial As escovas de dente No mesmo copinho Duas toalhas de banho Chuveiro no mordo E muito carinho Ela prepara o jantar Enquanto eu se puxi Marrãozinho dela E o meu vinho E a gente vai combinando E fazendo planos Envelhecer, jantim Agora é oficial As escovas de dente No mesmo copinho Duas toalhas de banho Chuveiro no mordo E muito carinho Ela prepara o jantar Enquanto eu se puxi Marrãozinho dela E o meu vinho E a gente vai combinando E fazendo planos Envelhecer, jantim Grupo Matizes Aqui No Canto Campeiro Andei me enroscando No cabelo loiro Acabei me entregando Pra tanto carinho Quando me dei conta Tava procurando Aliança cartório E a igreja com cima A família juntos Amigo apoiando Tudo muito simples Mas do nosso jeito A felicidade em seu olho Brilhando E eu me esforçando E eu me esforçando Pra um momento Perfeito Agora é oficial As escovas de dente No mesmo copinho Duas toalhas de banho Chuveiro no morno E muito carinho Ela prepara o jantar Enquanto eu Ser mochi Marronzinho Deve o meu vinho E a gente vai combinando E fazendo planos Envelhecer, jantim Agora é oficial As escovas de dente No mesmo copinho Duas toalhas de banho Chuveiro no morno E muito carinho Ela prepara o jantar Enquanto eu Ser mochi Marronzinho Deve o meu vinho E a gente vai combinando E fazendo planos Envelhecer, jantim Agora é oficial As escovas de dente No mesmo copinho Esse é o grupo Matizes Nossa senhora Uma obra apaixonada E o pessoal já pode Encontrar ela pelas plataformas Já Na verdade nós acabamos De gravar essa obra O clipe inclusive está Está em andamento A gravação Então eu acredito Que no máximo 30 dias Já esteja clipe No Youtube E a música Em todas as plataformas digitais Com certeza Agora é oficial O nome dessa obra Então assim Independente Da data oficial Do dia da gravação Do lançamento Exatamente Acompanhe nas redes sociais Como diz o Regis Marques Claro Grupo Matizes oficial Fica de olho lá Exatamente Pode buscar todas as informações Buscar também os componentes Ver toda a nossa história Aqui nós temos a oportunidade De falar um pouco da história Mas tem muita coisa Que a gente A gente coloca Nas redes sociais Para que você possa Compartilhar conosco também E saber um pouquinho mais Da nossa história Deixa eu te contar só César Uma passagem nossa Nos Estados Unidos Nós ficamos A primeira vez que nós somos Nós ficamos lá em Boston Na temporada Na casa do patrão CTG E ele disse Ó Tem um restaurante aqui Que eu vou levar Você vai deixar tudo pago Vocês almoçarem e jantar lá Ah Nós somos o primeiro dia Comemos boia Meio dia Jantemos E já fomos estranhando Das boias Já fez mal para um A dor de barriga para outro Coisa errada Aí eu disse assim Mas por que especificamente Mas olha Eu não sei Que aqueles caras Botam naquelas boias O tal do Eu olhei uma foto De um bife Com um molho por cima Coisa mais linda Do mundo Eu digo É esse aqui Que eu quero Meu galo Fala lá para mim O cara me veio Com um bife E depois um molho doce Por cima Chamado barbecue Eu digo Não meu galinho Não dá Não vai dar Aí eu falei Com o patrão Mas e como é que tu falava Com o pessoal lá Não nós apontava A primeira vez nós apontava Eu quero aquele E aí eu Aí eu pedi para o patrão Me leva no mercado Um mercado velho Desses bagual Não tem o nacional aqui Eles não O nacional não tem Tem uns bons aqui também Daí fomos lá E compremos Um toletão de carne Assim Eu comprei um prano de prato Para mim Botei no ombro Aqui assim Fiquei fazendo boia Semana inteira Para o conjunto Na casa do patrão Aí largamos O restaurante de mão lá E fiquei fazendo boia E engordou o patrão Não queriam mais Que eu viesse embora Para a casa Vamos assumir a cozinha Do CTG Vamos voltar para o Rio Que nem a história Do aqui meu galo Tem o Tem o do tem que O meu galo Tem que Que é do índio Quando nós desembarcamos Desembarcamos em Los Angeles No CTG lá Ele recebeu a gente Num aeroporto internacional De Los Angeles Chegamos lá Chegamos seis e meia da manhã Diz o patrão assim Nós vamos levar Vocês estão com fome Estão mortos Essas boias Essas boias de avião Pior que do hospital Aí nós pegamos Ele levou nós Numa lancheria Lá típica americana Comemos de tudo Que houve Bacon e coisa arada Aí o índio assim Mas eu tenho que agradecer Como é que eu faço O cara assim Não Só fala Thank you Tem que o que os caras Sabem que é obrigado Então ele guardou Aquilo na cabeça dele E aí tinha um segurança Na porta da lanchonete Todo de preto Um negãozão Um touro E aí nós saímos Porta fora E o índio ficou por último Esticou a mão Para o galo O cara ficou Esticou a mão Para ele Tem que o meu galo Velho Tem que o cara Entender o meu galo Velho E o cara ficou Olhando para ele Eu em inglês É bem campeiro Mas eu posso contar Mais uma ligeirinha Rapaz O primeiro voo Que nós pegamos Aquela vez Nós não tinha andado De avião ainda Eu tenho medo de altura É de ti de novo Eu tenho medo de altura Que me arrepio E aí o índio Eu e o índio São os mais Bobaião assim Para voo Medroso Aí Eles e o índio Eu acho que eu pensei Num negócio aqui Para nós viajar tranquilo O que que é Medoping Tedopai Não Medoping Medoping É um troço aí Que eu durmo a viagem inteira E esses me acordam Meio por lá Digo Mas cara Tu tá louco rapaz Como é que nós vamos Tedopar Nem tem remédio E coisa lá Nunca fiz isso na minha vida Eu digo Tá e vamos lá Se nós tedopasse mesmo E tu dormisse Como é que nós ia fazer Para te acordar Nós não haviam 900 quilômetros por hora Aí dizia ele assim Não mas aí Quando tiver faltando Uns 10 quilômetros Tu me chama Ele achou Que dá de ônibus No conjunto A 900 quilômetros por hora O avião vem Infartar 10 e mexer Faltar uns 10 quilômetros Tu me prende o grito Eu deixei minha história Por lado Che Depois dessas conversas aí Nossa senhora Vocês tem história né Che Só o começo Olha Uns dia Vamos fazer o seguinte Vamos atracar mais uma marca Para esse povo Oba igual chorou assim É mais fizes Aqui no Canto Campeiro Meu coração era ponto sem toma Se alguém chegasse e se achando a dona Saia só com o freio na mão Mas de repente o olhar desta China Com todo o lombo e se agarrou nas frinas Tirando as coscas desse redobrão E quem diria Que esse campeiro ia acabar se apaixonando E quem diria Que alguém faria esse bagulho ao dizer Te amo E quem diria Que alguém que eu souberia no lugar Pra dizer sim Contigo assim Então me casar Com o choro Quando ela entrou na igreja de branco Com o choro E no bico da bota caiu meu prato Com o choro E quando ela entrou na igreja de branco Com o choro E as flores do campo Meu coração era ponto sem toma Se alguém chegasse e se achando a dona Saia só com o freio na mão Mas de repente o olhar desta China Com todo o lombo e se agarrou nas frinas Tirando as coscas desse redobrão E quem diria Que esse campeiro ia acabar se apaixonando E quem diria Que alguém faria esse bagulho ao dizer Te amo Que o choro E o choro Que alguém que eu souberia no lugar Pra dizer sim Contigo assim Então me casar Com o choro Quando ela entrou na igreja de branco Com o choro E no bico da bota caiu meu prato Com o choro E quando ela entrou na igreja de branco Com o choro Mas foi de alegria Isso eu te garanto E a nossa lua de mel Foi entre a lua do céu E as flores do campo Com o choro Quando ela entrou na igreja de branco Com o choro E no bico da bota caiu meu prato Com o choro E quando ela entrou na igreja de branco Com o choro Mas foi de alegria Isso eu te garanto E a nossa lua de mel Foi entre a lua do céu E as flores do campo É Matisse Mas que barbaridade Olha só como é que é o baile do grupo Matisse Olha só como é que o pessoal faz Para contratar o grupo Matisse Mas barbaridade Fácil, fácil Entra em contato com o meu irmão mais velho Marcos Como eu disse antes Responsável pela nossa agenda Pela administração do grupo toda Então diz que aí 51 que é o prefixo 998724175 Espera aí que eu não consegui pegar a minha caneta Corre lá Dá até para anotar com carvão no chão Aí Está bueno? Está bueno? Então é 51 Vai digitando aí 51 que é o prefixo Da grande Porto Alegre 998724175 É o WhatsApp Fala com o Marcos direto E já leva o Matisse Para animar um fandango velho baguá Tu sabe que quando estava anotando aqui Eu vi que tinha uma ligação perdida Do índio velho Ele me ligou antes Olha só Quem te ligou? O Marcos Ah, o Marcos? Olha só Eu acho que ele estava na porteira ali Eu não consegui abrir antes Mas alguém abriu, né? Pode ter sido Pode ter sido Grupo Matisse Aqui no Canto Campeiro Olha aqui Vamos! Cesto Está tudo arrumado Para ir para o rodeio O cavalo no reboque Na frente usa reio Erva, matina, madeira Para o meu chimarrão Cesto Aqui no rodeio Atirando o laço Eu tive a sensação Que me falta um pedaço É aquela que é dona Do meu coração Pensei E ela está lá em casa Cuidando o que é nosso E eu perdendo tempo Em volta desse estroço Eu estou saindo agora Para te dizer Que chega Chega de festa Chega de rodeio De bebê dele E dessas amizades Tem que saber A hora de parar E de valorizar Que te ama de verdade Chega de festa Chega de rodeio De bebê dele E dessas amizades Tem que saber A hora de parar E de valorizar Quem te ama de verdade Vamos valorizar Essa mulherada Com paz Cesto Tá tudo arrumado Pra ir pro rodeio Cavalo no reboque Na frente usar reio Erva mate na madeira Pra meu chimarrão Cesto Aqui no rodeio Atirando o laço Eu tive a sensação Que me falta um pedaço É aquela que é dona Do meu coração Pensei E ela tá lá em casa Cuidando que é nosso E eu perdendo o tempo Em volta desse espaço Eu estou saindo agora Para te dizer Que chega Chega de festa Chega de rodeio De bebê dele E dessas amizades Tem que saber A hora de parar E de valorizar Que te ama de verdade Chega de festa Chega de rodeio De bebê dele E dessas amizades Tem que saber A hora de parar E de valorizar Quem te ama de verdade Vem! E é no chaco Aí não vai Eu defroxar os arreios Companheiro Eu defroxar os arreios Eu defroxar os arreios Que te ama de verdade Eu defroxar os arreios Mas é só paulada, né, Chim? Mas que bárbaridade! Num baile desse aí, o índio velho não pode parar de jeito nenhum, né? Esses dias matemo um dançando. Não duvido, não duvido. Morro eu mesmo. Mas eu também era um senhorzinho, coitadinho, tava com 92 anos de baile. Matemo, matemo. Matemo lá em Curitiba, no CTG 20 de setembro. Olha aí. Toquemos um bloco de evaneira, quando eu grudei o shot, ele flochou as pernas e se entregou. Pra que lado que foi ele? Curitiba. CTG 20 de setembro. Pra onde ele foi, eu não sei. Agora esse baile foi em Curitiba. Mas, Chim, depois dessa aí, eu só tenho que agradecer a vocês, porque a gente vai ter que colocar o pé no estril, Chim. O programa Canto Campeiro, ele tem essa conotação do Canto Campeiro, do espaço e também do cantar, Campeiro. O programa fica sempre à disposição dos amigos, quando tiver lançamentos novos, como hoje já aconteceu, de brindarmos o nosso público com essa obra de vocês, essas obras que vocês vêm trabalhando. A história, enfim, a gente tem muita coisa pra conversar nas próximas, né? De vários personagens, né? Não é só do índio, não é? Não, não, tem. Tem outros que deixaram um surro bagual aí. Eu, graças a Deus, não. Eu sempre fui um cara. O pessoal aí, não sei se... Concorda aí como é que é? Concordo. É. Olha, Chim porque é o patrão. Não, mas nós que agradecemos, viu, Cesar. Quero te agradecer pela oportunidade, pelo espaço do Matizinho mostrando o nosso trabalho, a nossa música, o nosso canto, com a nossa simplicidade, com o nosso jeito de tocar. E também te parabenizar a tua, a tua equipe, por essa... Porque a gente sabe que não é fácil. O movimento é uma estrutura grandiosa, grandíssima de funcionários, de equipamento. Mas parabéns pelo teu programa. Parabéns. Tu estás desenvolvendo muito bem esse papel como apresentador. E... Levando a nossa cultura pro norte, pra toda essa região do Brasil, desassistida até da música gaúcha, né? E que agora chega lá através do teu programa. Parabéns. Vida longa a ti e a esse programa maravilhoso. e toda a tua equipe. Parabéns. Eu que agradeço. E da mesma forma, eu desejo muito sucesso ao Grupo Matizinho, como o Roger falou. Eu sou um fã, realmente, porque eu sou daqueles que ouvem mesmo na playlistzinha todos os dias. E... E essa formação, como tu falaste, como o Roger também falou aqui, sem sombra de dúvidas, tem essa energia diferenciada. E por esse motivo, com certeza, não só comigo existe esse sentimento de que realmente tem uma mensagem por trás ali que tem uma... algo a mais para entregar para o nosso povo, com certeza. E pode ter certeza que o público já está sentindo isso. Vocês já estão percebendo isso, com certeza, né? Então, sucesso cada vez mais. E para você que nos acompanha na TV e no rádio também, semana que vem eu estou aqui de novo, neste mesmo horário e neste mesmo local. agradecendo a Deus por esta oportunidade e pedindo também que abençoe os nossos lares, os lares de cada um de vocês, da nossa equipe também, muitos profissionais que fazem parte desse programa. Temos aqui no som o tio Nando Mattielli. Esse som, o que vocês acham? Que sonzeira, né? O homem é bom demais, né? Ele está em tudo que é canto aí. Ah, não? Nós estávamos pensando em interrobar ele já. Pois olha. É, mas... Ah, não, mas acho que tu está com a equipe firme, né? Porque nós já demos uma cantada nele ali. Ah, estou bem. Estou ganhando bem. Então, tem que manter essa equipe boa aí. Tchê, temos o Nando Mattielli aí, temos também a Carol que está ali nos bastidores, o Jorge, o William, enfim, tem o Roger que está por ali, o Rogerinho, enfim, agradeço a todos vocês e vou deixar que esse grupo encerre essa nossa campeirada musical de hoje. Fique com o grupo Matizes. Até a semana que vem. que coisa linda é um fandango de campanha cheiro de perfume e coelho acendendo pelas brechas gaiteiro velho palmo de língua pra fora chama o teclado na espora e a baixaria retracha e na puxada do folha o baile sacode cada um faz o que pode dança do jeito que vai esfrega, esfrega peito, barriga e coxa e se a bomba já está frouxa até a cirula já cai que coisa linda é um fandango de campanha cheiro de perfume me coelho acendendo pelas brechas gaiteiro velho palmo de língua pra fora chama o teclado na espora e a baixaria retracha e na puxada do folha o baile sacode cada um faz o que pode dança do jeito que vai e chega, chega peito, barriga e coxa e se a bomba já está frouxa até a cirula já cai eu quero ouvir e se o band-aula pega fazendo um boquê nesse jogo eu sou isso pra ganhar mexe, bata, tudo é simapé que tem bacho no iscore eu vou me acalmar arrebentar eu quero ouvir e se o band-aula pega caller pospou no iscore eu sou isso pra ganhar mexe, bata, tudo é simapé que tem bacho no iscore eu vou me acalmar e se o band-aula pega o sapo cai O povo comenta nos anúncios e aróis falatórios Decupando cartazes pelos bolichos Pobre o Fandango, comerciantes, fazendeiros Agricultores, campeiros, peonadas com seus cabichos E na puxada do pole o vale saco de cara Não faz o que pode dançar do jeito que vai Esfrega, esfrega, meteu barriga e coxa E se a bomba chata proxa me acirou O povo comenta nos anúncios e aróis falatórios Porque nesse jogo eu sou oito pra ganhar Mestre, pata, gruda em cima, perto e embaixo O único histórico eu vou me arrebentar Eu quero ver esse Fandango pega fogo Porque nesse jogo eu sou oito pra ganhar Mestre, pata, gruda em cima, perto e embaixo O único histórico eu vou me arrebentar Fim, galete! E agora, Gustavo! Eu e tu agora, meu parceirinho ré Acordiou a do Batizes e o pandeirinho que chega Vamos ver como é que fica Mais um melodecer aí Fim, galete! Olha o chão aí E agora, Gustavo! Vamos lá, Gustavo! Vamos lá, Gustavo! Vamos lá, Gustavo! Aquas duas, Pão e Jovem! Obrigado, meus amigos! Obrigado! Tchau, tchau! E aí E aí E aí